Na última quinta-feira foi nomeado o novo secretário de segurança pública de Cascavel, doutor Pedro Fernandes de Oliveira, delegado aposentado da Polícia Civil, que chegou a ser chefe da 15ª SDP, assumiu o cargo. E é claro, a gente recebe ele aqui nos nossos estúdios, ao vivo, no Primeira Hora, para falar sobre esse novo desafio. Bom dia, doutor Pedro, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Parangolé. O prazer é meu. Estou feliz por estar aqui, estou feliz por revê-lo. Já nos conhecemos há longa data. Longa data. Aliás, sem exagero, acredito que você tenha sido o primeiro repórter, na época, como repórter, a me entrevistar na cidade de Laranjeiras do Sul, isso lá pelos idos de 97. Exatamente. Boa memória, boa memória. Doutor Pedro, nos sentimos honrados com a sua presença aqui, não é? E eu gostaria que o senhor, ao conversar com a gente, pudesse, então, de forma breve, falar sobre as suas atuações na área de segurança pública. O senhor, que é um homem muito experiente, esteve à frente da 15ª SDP, mas não foi a única delegacia em que o senhor atuou como chefe e nem como delegado no Estado do Paraná. O que representa, doutor, tudo isso aqui para o senhor agora? Perfeito. Inicialmente, o meu bom dia a todos os seus ouvintes, em especial, não poderia deixar de ser, por uma questão de justiça, lembrar que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E eu quero mandar o meu abraço, em especial, para as mulheres que compõem a nossa Guarda Municipal. São pessoas excelentes. Nós acabamos de ouvir aqui uma entrevista com a Claudineia, que é uma das responsáveis pela Patrulha Maria da Penha. É um trabalho excepcional. Excepcional, esse é o nome que essas meninas e que esse grupo, na realidade, e que a Guarda Municipal desenvolve junto com a doutora Bárbara, lá na Delegacia das Mulheres. Isso tem que ser reconhecido. Os números, ela acabou de passar para você, então você vê a importância disso. Então, o meu abraço, em especial, a todas as mulheres e, em especial, às nossas guardas. Em relação à nossa experiência, nós, recentemente, nos aposentamos, a questão de quatro anos, estávamos advogando em um escritório jurídico aqui de Cascavel. E, de algum modo, eu acredito que até em razão da nossa experiência, em razão do nosso currículo, fomos convidados e aceitamos esse novo desafio. De fato, é um desafio, dado ao tamanho e à importância da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi criada recentemente, é uma legislação nova, de 2014, a Lei 13.022, se não me engano, mas acredito que é isso mesmo. Então, nós, e em Cascavel, especificamente, ela está, esse é o quinto ano da Guarda. Então, é uma Guarda que está começando, né? Existem muitas coisas a ser feitas, por óbvio, né? Existem muitas especializações, adequações, em razão da novidade. Porque o direito, ele é assim, ele é dinâmico, a aplicação dele é dinâmica e a legislação vai se aplicando. Doutor, o que o senhor achou da estrutura dos profissionais que encontrou na Guarda Municipal, assim que o senhor assumiu? Olha, eu confesso para você que eu fiquei assim, me causou, me causou grande motivação ao verificar que nós temos um pessoal capacitado, treinado, os professores durante o curso de formação. Nós temos uma turma nova que está entrando aí, né? Nós teremos o aumento da quantidade e qualidade dos guardas municipais. São pessoas capacitadas, trabalhadoras, com a intenção de efetivamente ajudar, né? E eu aqui até, em razão da... gostaria de esclarecer ao público, nas questões das competências, né? No dia desses aí, nós tivemos, todo mundo está sabendo, essa questão da Avenida Paraná. Nós tivemos algumas situações ali, pontuais. Daí eu ouvi, eu ouvi em uma entrevista, alguém indagando sobre a atribuição do Guarda Municipal, se ele poderia parar um veículo. O nosso Guarda Municipal ainda não está fazendo multas. Não é atribuição do Guarda Municipal fazer multas, porque nós ainda não conseguimos fazer um convênio com a transitar, né? A nível municipal, o único agente que tem atribuição para fazer multa é o pessoal da transitar e a Polícia Militar, por óbvio, através de convênios, cada um nas suas atribuições. Certo. Mas como força auxiliar, nós podemos sim, estaremos na rua, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com as demais polícias, né? Para fazer um trabalho de auxílio ali. E nós estaremos parando o trânsito, nós temos autonomia sim. E quero lembrar ainda um dispositivo do Código de Processo Penal, em que diz que qualquer do povo, qualquer do povo, pode, a autoridade policial e os seus agentes, que é o nosso caso, nós temos a obrigação. Deve, né? Deve. Doutor, o que esperar daqui para frente? Será revisto, valor salarial e o número de profissionais deve aumentar, é isso? Exatamente. Então, eu estou chegando, assim, em um momento que nós temos alguns problemas pontuais, que serão resolvidos, isso é natural. Mas, por outro lado, nós temos aí o anúncio, inclusive o próprio prefeito Paranhos já fez um anúncio recentemente, oficialmente, de que nós teremos uma reposição salarial, nós, me refiro aos guardas, uma reposição salarial, aí algo em torno de 30% e alguma coisa, por cento, algumas capacitações necessárias, alguns convênios para melhor, para adequar melhor o trabalho da Guarda Municipal, e ainda a revisão de alguns coletes, coisas assim do dia a dia que nós temos, né? Reposição de material. E a questão da contratação desse novo pessoal que está entrando. Algo aí entre 65 e 75, eu digo a questão do número, porque às vezes o guarda municipal está fazendo o curso, e alguns deles, inclusive, passaram em outros concursos. Então, acaba fazendo o curso, acaba não assumindo. Inclusive, alguns guardas municipais que já estão, também acabaram passando em concurso, ou para a Polícia Militar, ou para a Polícia Civil, ou para a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, o pessoal se capacitando e correndo atrás de coisas melhores. Natural, né? Doutor Pedro Fernandes de Oliveira, o novo secretário de Segurança Pública aqui do município. Bem-vindo aqui no nosso programa, aqui na nossa casa. Sucesso para o senhor nessa nova empreitada. E sempre que precisar, nos chame. Muito obrigado. E nós vamos precisar, o papel da imprensa é muito importante, principalmente na divulgação dos bons trabalhos da Guarda Municipal. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Participação do doutor Pedro Fernandes de Oliveira, o novo secretário municipal de segurança aqui.